Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Primeiro, você nem queimou o Teresino, o dinossauro que você queimou foi o espantado. Eu queimei todos vocês quando vocês estavam mortos, caramba. Vamos logo. É, mas você foi afogado pela Ana. Eu ganhei do Sars, eu ganhei do Sars acho que duas vezes, a primeira foi... Caraca, a batalha tá sendo... Não, melhor a batalha sendo engarrada e eu tô na vantagem, porque eu tô dando mais dano empurrado. Olha isso. É. Isso é engraçado, né? Meu Deus, só empatado essas porras. Não, eu engra... Ó... Mano, só empa... Cara! Gente, isso é uma cumba. Gira de novo, gira de novo, só pra testar. Foi pedra... É, isso aí parece que... Pedra... Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou... Eu vou usar pedra, vou bater pedra já que é roleta e vou usar tesoura depois. Ou você quer que eu já vou na tesoura? Não, vai na tesoura logo, porque pedra... Tá bom, tá bom, tá bom. Eu vou no pedra. Porra, usa o magma blaster, filho da puta! É só no pedra? Ué, pedra é o quê? Magma blaster. Então, eu falei pro filha da puta usar o magma blaster. É... Eu não vou falar nada. Aí, agora você mata, ó. Pulo, eu falei pra usar, mas não, eu não quis nem usar. Ah... Então, pera aí, o tesouro é o quê, então? Tesouro é o quê? Cê vai ver, garra giratória. Não, tô falando do... Sauru Faganato. Ah, o fogo escaldante! Felizmente... Morreu. Morreu. Pergou o Temosaurus, o irmão do estego do Sonic. Sim. Quer dizer, o Dark... O Dark, ele tinha um... O Dark não é o Dark Shark, tá? O outro Dark, ele tinha um farmacérico black. É, o nosso amigo Dark, ele tem outras criaturas, tá ligado? O Dark Shark é outra coisa. Não confunda o Dark Shark com o nosso amigo Dark, tá? O Dark, nosso amigo, ele normalmente usa o Sonic XZ, igual o nosso amigo Sonic XZ. O Dark Shark é a porra do Starface, ó, do Megatubarão. Matou ele. E tem mais um Dark, que é um aluno, meu. Aí vem... Olha ele! Esquentado! Cara, Dark é o nome mais comum na internet, velho. É, porque é sombra, né? Shadow, no caso, é sombra, mas Dark é escuro. Dark é escuro. Ó, não se esquece, Manostaz. Eu espero que tenha botado os ataques que sejam ataques meio... Não lembro. Eu juro, não lembro. No nível... Ah, vou te falar. Aí, já começou bem. Já. Já começou bem. Ah, mas vou falar aqui. Os ataques que eu boto no esquentado são ataques mais brutais. Os ataques que vão pra cima com tudo. Uhum. Por causa que ele, né... Por causa... Por causa da habilidade dele. Cada batida que ele dá, aumenta o dano. Eu não sei aonde ele... Nossa, cara. Que sacadinho no meu tronco. Eu quero muito usar o tronco quando eu lutar. Ele quer usar o tronco. Nossa, eu tava com os cristais. Mano, meu. Pera aí. Ah, não. Vua, bom dia que esses cristais vão ficar lá bo... Ih, nossa. Por favor, que não esteja carregado. Por favor, que não esteja carregado. Por favor. Não é tão carregado. Eu sei. É um modo de falar. É um modo de falar. É um modo de falar. É porque parece... Droga, ele abatou a minha defesa. O ataque e a defesa. Não, ele só abaixa a defesa, né? Tanto faz. O azar com esse bicho, ele já tem uma defesa horrível. Pedro. Ele é puro dano. Daí eu tenho que rezar pra ele assim pra acertar a gente. Que porrada. O triste dessa roleta agora aqui. As dois... Ó... É, não dá pra mais roubar, né? Ó. É. Não, não é isso. É que não tem mais aqueles momentos que a gente fica gritando tipo... Aêê! É. Lembra? É verdade. Uso, isso agora pode deixar... Você botou fogo escaldante, né? Com tanto prazer! Foda-se na... Foda-se na... Lembra do foda-se nazismo? Foda-se nazismo, cara. Pera aí, eu não posso falar, acho que esqueceu. É, não pode. O YouTube tá de olho em mim. Olha o que você fez! Seu Boomer! Seu Boomer! Não, não, Sasso, você não falou isso. Não, Sasso não falou isso. Eu falei Boomer. Sasso falou coisa de quem joga LOL. O Sasso joga LOL! Olha o que você fez! O ataque termoto! Pessoal, o Sasso joga LOL. Ah, ele vai morrer com um ataque, velho. Meu Deus, cara, essa luta tá muito mais rivalizada que essa última. Pessoal, hoje é liberdade. Liberdade de expressão. Vamos tacar fogo em tudo! Puta, meu, tesoura. Só vem tesoura, mano. Só vem tesoura. Se eu falava em papel, tem cheio de filha da puta dessa roleta. Botar a po... Mano, eu tô com medo da filha da puta. Não, não, não. Estou indo botar tesoura pra ele e papel pra mim. Mas eu quero que venha papel... Mano, por favor, que eu bata, vem. Por favor, roleta. Se lembre das coisas boas que eu já falei de você. Obrigado. Não, obrigado, roleta. Pedra! Agora já foi. É o golpe crítico ainda, meu! Não, eu já sei que eu vou morrer porque ele já tá miado. Ele vai... Ele tá perdendo? Tio Spring perdeu, tem um Dino. E olha só quem é. Vai! Será que... Posso falar algo? Oi. Será que essa vez será a primeira cena que não vai ter nem o Saha, nem o Tio Spring na final? Será que teremos um novo campeão? Um dos dois já teria se eu tornar um novo campeão, se for assim. Eu nunca venci. Eu nunca venci. O máximo que eu cheguei foi a final. Eu acho que foi contra o Saha. Foi, foi. Eu venci ainda. Não, parece que teve uma vez que você venceu no torneio. Só que, né, gravação perdida. É. Não, gravação não foi perdida. Não foi perdida. Não foi perdida. Quando chegou na final. Eu gravei ainda. Eu tenho ainda gravado. Ah, Sonic, você chegou na final. Você já chegou na final. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Começou bem, Tio Spring. Ai. Comecei bem, pelo menos. Tem. Eu perdi mesmo. Vai, Aladdin. Agora é a luta final. Aí, ó. Pode eu. Tô desvade. Posse! 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 Na verdade não. Posse! Posse! A imagem contra a terra, o que não faz sentido, mas tudo bem, vamos pensar que é um pokémon. Ah, então nesse caso eu tô no tempo de puta, afinal eu tô de boa. Que isso, Bergui? Faz sentido, cara. Ah, eu pensei que ele falou sai. Pô, eu cheguei no meu final e ganhei um dia. Vamos lá, vamos ver. Você ganhou um dia, de mim ainda. Aí, começou com... Pô, o dia que eu cheguei na final... Logo no crítico dele. E aí, o crítico não é bom, hein? Eu não sei se o senhor acordou a final. Calma, deixa eu só salvar aqui, né? Não vale salvar, Saz, isso aí eu subi que tenha sorte. Ah, tá, foi mal. Se tu errar, tu é homossexual, Saz. Sai fora. Engravar aquele erro, só que eu deixei de fazer isso aí... Não ser bonzinho, né? Aí vai! Troveu o final, vai! O que eu ganhei, mano? Você quase... Mano, você ganhou do Saz, deu do Afro, deu do Crohn. O Saz, tu lembra se o Sonic ganhou o torneio, a final do torneio? Sim, ele ganhou. Ou seja, o Sonic ganhou uma vitória no torneio... Ah, foi a primeira vitória. Mano, olha o nível do Tio Espino. Eu acho que eu nunca ganhei um torneio. Eu acho. Matou o Tio Espino ainda. Ah, não, não. Torneio normal não, mas eu já ganhei... Tio Espino, suas últimas considerações. É que eu falo, não! Só dá um golpe não, ele já vai matando de qualquer jeito. Então, erra esse golpe aí. Só erra isso aí, só. Eu vou matando de qualquer jeito, cara. Porra, Saz. Cara... Só é ruim, cara. Meu Deus, eu acertei! Pai! Que bicho burro da porra... Quer me matar um milhão? Tão vendo, hein? É, é... E a última luta pessoal... É... É... Tchau